Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 999 dividido por 99. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 999 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 99 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 99 partes iguais. Se você estiver interessado apenas no quociente exato dessa divisão, fica muito fácil fazer essa divisão da seguinte maneira. Você pega a fração correspondente, isto é, 999 sobre 99. Aí você raciocina assim. Eu posso simplificar. Tanto o numerador como o denominador, ambos são divisíveis naturalmente por 9. Veja que 99 dividido por 9 é igual a 11. E 999 dividido por 9 é igual a 111. Dividir 111 por 11 e dividir 999 por 99, essas duas divisões vão te dar o mesmo quociente exato. Qual delas é mais fácil de ser realizada? Eu acho que é essa daqui, 111 por 11, porque a tabuada do 11 é bem facinha de ser escrita, tá? Se você observar que 111 é apenas uma unidade a mais do que 110, e 110 dividido por 11 dá 10, então o resultado vai ser 10 vírgula, uns quebradinhos aqui. Então já dá para você ter uma noção de um valor aproximado para o quociente exato, né? Professor, mas eu não quero fazer essas viagens, não. Eu quero utilizar o algoritmo. Beleza, vamos lá. Vamos apresentar agora o uso do algoritmo, ok? O 999 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 99 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 99 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. 0 vezes 99 é 0, porque é nem 1 vez, né? 1 vez 99, é claro, é igual a 99. Perceba que 99 é 1 unidade a menos que 100. 2 vezes 99, eu vou te dizer quanto que é. É 198, porque 198 é 2 unidades a menos que 200. E esse padrão se repete. Veja que legal. 3 vezes 99, eu vou te dizer, é 297, que é 3 unidades a menos que 300. O próximo resultado é 396, que é 4 unidades a menos que 400. O próximo resultado é 495, que é 5 unidades a menos que 500. O próximo resultado é 594, que é 6 unidades a menos que 600. O próximo resultado é 693, que é 7 unidades a menos que 700. O próximo resultado é 792, que é 792, que é 8 unidades a menos que 800. E o último resultado aqui é 891, que é 9 unidades a menos que 900. Se você precisar, verifique. Esse padrão existe. E ele acontece porque 99 é o mesmo que 100 menos 1. Então, por exemplo, fazer 2 vezes 99 é fazer 2 vezes 100 menos 2 vezes 1. Ou seja, 200 menos 2, que é 198. E essa justificativa, feitas as devidas adaptações, serve também para os outros casos. Vamos em frente. A gente, para fazer essa divisão, a gente começa olhando para o primeiro algarismo. 9 é menor que 99, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 99 e é com ele que a gente vai começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 99 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 99 é igual a 99. Beleza! Pode dar igual, só não pode passar. Aí, eu faço uma subtração fácil. 99 menos 99 é 0. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 9 aí. Formou-se 0, 9. O 0 à esquerda, tu ignora. Olha só para o 9. Qual o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 9 sem passar? É claro que uma vez 99 passa demais, né? Então, a gente vai ficar com 0. Eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 99 é 0. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 9 menos 0 é 9. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 999 por 99, o quociente inteiro vale 10 e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 999 livros igualmente entre 99 escolas, cada escola recebe 10 livros e há uma sobra de 9 livros. 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 99 escolas. A gente pode até escrever o seguinte, acompanhe. 999, que é o dividendo, ele é igual a 99 vezes 10 mais 9. Isto é, o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado do resto. Quando você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto, você deve encontrar o dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Vamos em frente. Professor, se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? É muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não tem algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Formou-se aqui 90? Faça a perguntinha. Qual é o número de 0 ou 9 que vezes 99 dá pertinho de 90 sem passar? Veja que uma vez 99 já passa. Então, o número procurado neste caso é o zero. Eu escrevo zero no quociente. Zero vezes 99 é zero. Eu escrevo aqui e realizo uma subtração muito fácil. 90 menos zero, é claro, ainda é 90. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se, então, 900. Aí, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 99 dá pertinho de 900 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que o número procurado é o 9. 9 vezes 99 é 891. É o que chega mais pertinho de 900 sem passar. Então, eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 99 é igual a 891. Aí, eu faço uma subtração. 900 menos 891 dá 9. Até porque 891 mais 9 dá 900. Veja só que interessante. Se você tiver 999 reais e quiser dividir em 99 partes iguais, cada parte terá o valor de 10 reais e 9 centavos. E haverá uma sobra de 9 centavos. Porque 9 centavos não podem ser divididos igualmente em 99 partes no nosso sistema monetário. Eu vou parar por aqui. Eu estou satisfeito com este resultado aproximado. Ele é uma aproximação para o quociente exato. A gente vai dizer que 999 dividido por 99 é aproximadamente 10,09. Este é um resultado aproximado para o quociente. 10,09 é uma aproximação para o quociente exato dessa divisão, correto até a ordem dos centésimos. Porém, ainda faltam algarismos aqui que apareceriam após o 9. Se você já está mesmo sabendo como realizar divisão, diga aí no seu comentário qual seria o algarismo que ia aparecer aqui após esse 9. Será que você é capaz de me dizer? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou colocar a resposta para esta pergunta na descrição deste vídeo aqui. Qual que é o próximo algarismo aqui do quociente? Bom, este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho